Homens ou mulheres, hoje em dia se cuidar não é algo direcionado somente ao sexo feminino. Com uma exposição acontecendo aqui em Guaxupé, qual será o tipo de roupa ideal para uma festa de peão? Olha, sinceramente, numa festa de peão, em inverno, não devemos usar roupa curta. Tanto homem quanto mulher, não usar camiseta com shorts. Meninas, por favor, não usem minissaia com vestidos muito curtos, porque é inverno, a festa é à noite e realmente esse look não é apropriado. Para as mulheres, é importante ter cabelos bem cuidados e a maquiagem sempre bem trabalhada. Maquiagem, minhas amigas que estão escutando, se joguem na maquiagem, podem abusar no preto, podem abusar nos cílios postiços, no blush, no batom vermelho. A festa combina, é à noite, muito brilho, só tomando um pouquinho de cuidado, realmente é na base ali, no tom da pele. E as mulheres aí usando cabelo solto na festa, porque é inverno, o cabelo protege um pouco do frio, então fica bem bacana também. Mas o mundo moderno requer preocupação com os animais e o meio ambiente. O couro ecológico é uma alternativa para não deixar de usar um elemento essencial no visual country. Olha, realmente o country tem uma pegada bem legal no couro, tanto o couro, a matéria-prima do couro, como o couro ecológico, são fortíssimos. Na bota, no cinto, na calça, colete, na jaqueta e no chapéu. O couro é forte, só que hoje nós também podemos substituir o couro por pelo sintético, por material resinado, sarja, também é bem legal. E dá para montar uns looks incríveis com esses materiais. A harmonização das cores e das formas precisa ser bem feita. Na hora de combinar bota, cinto e chapéu, vale o bom senso. Olha, chapéu, cinto, bota, ele não tem que necessariamente combinar. Podem ser de materiais diferentes, mas temos que prestar muita atenção nas cores. As cores têm que conversar entre si, tá? E não pode ficar uma coisa muito carregada, então sempre optar por tons neutros, uns tons que dão preto, marrom. E quem gosta de arriscar, pode arriscar no chapéu branco, que está muito na moda. Cintos com fivelas maiores, com alguns detalhes. Fica bem legal também. Fica bem legal também.